Há um questionamento da população sobre o raio-x aqui do Hospital Municipal em Rolim de Moura, quanto o agendamento, quanto o atendimento, né, mas sabe que passou-se por um teste, o raio-x já começou a funcionar aqui no Hospital Municipal, semana passada foi uma fase de teste para saber realmente se seria dar certo ou não, já está funcionando normal aqui no Hospital Municipal. Mas quem vai explicar para você como que vai fazer essa questão de agendamento, como será feito todo o atendimento aqui no Hospital Municipal, é o Reinaldo Macedo, que é diretor aqui do Hospital Municipal. Reinaldo, o raio-x voltou a funcionar, mas há uma limitação no atendimento, é isso? Sim, realmente já voltou a funcionar, entendeu, estamos aí nesse momento atendendo somente as emergências, entendeu, chegou aqui com emergência, será atendido. A questão da população que tem os seus pedidos de raio-x vindo das UBS, nós teremos que aguardar mais um período de tempo, porque o processo de licitação de compra dessas películas foi feito e tem um processo para espera. E nós estamos aguardando, entendeu, a chegada dessas películas para que abra o agendamento para a população. Por exemplo, a pessoa precisa fazer um raio-x, ela será encaminhada para outro município se não tiver condição de atender aqui? Não, foi pedido um raio-x, chegou aqui, vai ser feito, atendido aqui no hospital, o médico pediu, não será encaminhado para outro município, será feito aqui. Mas, até então, enquanto não chegaram as películas, somente a prioridade será emergência e urgência? Isso, emergências e urgência nesse momento. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.